Vamos para o Sabre Feminino, você tem aí pista! Elora Pataro, à esquerda do teu vídeo! Karina Lakerbai, à direita! O árbitro Eduardo Romão Gomes, quem vai comandar esta final, autoriza, abre o placar, 1-0, Karina Lakerbai! Você tem a tentativa de ataque, cai na parada de Elora, gasta a pista, tentativa, mais uma vez, volta, luz vermelha, ponto para Elora Pataro, e iguais em 1! É a final do Sabre Feminino, Campeonato Brasileiro 2012, ao vivo, do ginásio da Universidade de Minas Gerais, ataque, ponto para Karina Lakerbai! Vamos ver se rola um replay! Aí o ponto de Karina! 2-1! E agora, rapidinho, já empata a Elora Pataro, e iguais em 2! Autoriza a arbitragem, recomeça, 3-2, Elora, agora busca o placar, Karina Lakerbai, iguais em 3! Ambas atletas da Academia Paulista de Esgrima! Ataque não! Ponto para Elora Pataro, uma luz só, você acompanha aí, uma luz só, acendeu! Você tem 4-3! Ataque simultâneo, nada disso está valendo! Tentativa de ataque, parada a resposta, ponto para Elora Pataro, você tem aí 5-3! Olha aí! Vamos ver como foi! Autoriza a arbitragem, parte a Elora, para o ataque de Karina Elora, e finaliza com uma luz só, 5-4! Vai gastando a pista, uma luz só agora para Karina Lakerbai! E iguais em 5! Ambas as atletas se conhecem muito bem, ataque de Karina, 6-5! Companheiras de equipe brasileira, companheiras de clube, treinam juntas, realizaram todas as finais deste ano! Você tem aí vantagem de 7-5 para Karina Lakerbai! Oitavo ponto, nós vamos ter o intervalo da primeira etapa, parada a resposta, ponto para Elora Pataro, 6 Elora, 7 Karina! E luz verde para Karina, você vai acompanhar aí no replay! Nós temos o intervalo desta primeira etapa! Oitavo ponto, nós vamos ter o intervalo da primeira etapa! As atletas vão voltando em pista! Vai autorizar a arbitragem, reinício do combate! Oito Karina Lakerbai, 6 Elora Pataro! Autoriza a arbitragem, recomeça o combate, tentativa de ataque, cai no vazio, ataque, ponto para Elora Pataro, 7 Elora, 8 Karina! Mais uma vez, ataque, ponto para Karina, 9-7! Autoriza a arbitragem novamente, cai no vazio, ataque de Karina Lakerbai no copo de Elora Pataro, mais uma vez, não para Karina Lakerbai, ponto para Elora Pataro, que você acompanha aí no vídeo! 9-8 e agora 10-8 Karina, tudo muito rápido, 10-8! Autoriza a arbitragem novamente, tentativa de ataque, cai no vazio, vem gastando a pista, Elora Pataro, ponto para o ataque simples! 9-10! Campeonato Brasileiro 2012, ao vivo! De Belo Horizonte, Minas Gerais! Vai autorizar novamente a arbitragem, vai gastando a pista, nada acontece, vem voltando agora a Elora Pataro, ponto para Karina Lakerbai, você vai acompanhar aí, mais uma vez, no replay, o ponto de Karina Lakerbai, você tem no placar, 11 Karina Lakerbai! 10 Elora Pataro, conquista o décimo ponto! Tentativa de ataque, nada acontece, volta, ponto para Karina Lakerbai, é o décimo terceiro ponto, décimo segundo ponto, perdão, mais uma vez, tenta tirar ataque, parada, resposta, você vai acompanhar mais uma vez, o ataque, parada, resposta, olha lá! Ataque, parada, resposta, bela parada, resposta de Elora! 11 Elora, 12 Karina, estamos por conta da arbitragem? Para o reinício! É a final do Sabre Feminino, Campeonato Brasileiro 2012! 11 Elora Pataro, autoriza novamente a arbitragem, gasta a pista, Elora Pataro, agora vai empurrando, ataque, ponto para Elora! Você acompanha aí, mais uma vez, agora, o ataque de Elora Pataro, e o ponto, agora, ponto para Karina Lakerbai! 13, 12, ataque, ponto para Elora Pataro, iguais em 13, vai disputando, ponto a ponto, chegando no momento decisivo do combate, atleta da Carina Paulista de Esgrima, Karina Lakerbai, é o décimo quarto ponto para Karina Lakerbai! 14, Karina, 13, Elora, e mais um ponto para Karina! Na continuação de ataque, fecha o combate, Karina Lakerbai! 14, 15, 13, Karina Lakerbai! Você acompanha, mais uma vez, no replay, o ponto de Karina Lakerbai! O décimo quinto ponto, campeã brasileira 2012, atleta da Academia Paulista de Esgrima de São Paulo, Karina Lakerbai! E prata, para Elora Pataro! Dentro de instantes, então, a cerimônia de previação do padre feminino e do florete masculino! !